Início da manhã do dia 16 de fevereiro de 2005, cerca de 2 mil policiais militares entraram nessa área no setor Parque Oeste Industrial, na saída para Rio Verde. Começava ali a Operação Triunfo, que tinha o objetivo de cumprir a Ordem da Justiça de reintegração de posse do terreno. Quase duas décadas depois, a Polícia Militar de Goiás evita falar sobre essa operação. As feridas ainda estão abertas na vida de muitas famílias, inclusive do militar ferido um dia antes da área ser desocupada. Essas fotos mostram o então tenente da Rotam, Ricardo Mendes, hoje coronel da PM, sendo carregado pelos colegas. Ele foi ferido a tiro por um invasor. A corporação não permitiu que o coronel gravasse entrevista sobre o assunto. Quase 4 mil famílias estavam morando na ocupação chamada de Sonho Real. Era quase uma cidade com 15 mil moradores. A área tinha sido ocupada pelas famílias em maio de 2004. As imagens gravadas há quase 20 anos mostram os policiais entrando na ocupação em viaturas, montados em cavalos, sobrevoando em helicópteros e centenas de policiais a pé, percorrendo becos e vielas entre as casas. Era um verdadeiro cenário de guerra. Diante do aparato policial, os moradores da ocupação entraram em desespero. Homens, mulheres e crianças foram para a porta das casas e levantaram as mãos. Um sinal de rendição. Com pedaços de tecidos brancos nas mãos, os invasores chegaram a tocar o hino nacional para tentar convencer a polícia a parar com a operação. Para tentar impedir que a polícia entrasse na invasão, os moradores se aglomeraram na entrada principal, onde tinha sido montada uma barricada com pneus e arame. De um lado, ficou um grupo pequeno de policiais, do outro, os moradores. Os PMs até foram aplaudidos, porque estavam parados e não avançavam a barricada. Só que a aparente tranquilidade na entrada principal da ocupação, naquela manhã de fevereiro de 2005, era só uma estratégia da polícia. A maioria dos policiais entrou pelos fundos da ocupação. Esse publicitário, que gravava um documentário na ocupação do setor Parque Oeste Industrial, passou várias semanas no local, filmando as famílias. Ele relembra dos momentos de desespero no dia da desocupação. Quando o batalhão começou a marchar nessa direção aqui, as pessoas já estavam rendidas, não existia resistência nenhuma, tanto que eles conseguiram passar. Quando eles começaram a marchar, já tinha polícia saindo aqui por trás, ou seja, eles já tinham entrado lá por baixo e já estavam voltando. Quando eles começaram a entrar aqui, a ocupação já estava tomada pela polícia. Em poucos minutos, a ocupação sonho real se transformou numa espécie de campo de batalha. Bombas de gás lacrimogêneo eram disparadas por todos os lados. Moradores em pânico corriam pelas ruas de um lado para o outro e tentavam se proteger. Essas imagens, gravadas dentro de um dos barracões, mostram o desespero das famílias durante a operação da polícia. As crianças ficaram desesperadas diante de tantos tiros e bombas disparados pelos policiais. Quase 20 anos depois, Marcos Vinas volta ao local da invasão. As lembranças da ação policial ainda estão vivas na memória do publicitário, que é especializado em cinema. Havia muito gás de pimenta, muito gás lacrimogêneo, haviam policiais, essa imagem me chocou muito, cantando faca na caveira, vou beber seu sangue, criancinhas de 4, 5 anos de idade agarradas nos pais morrendo de medo de ouvir isso. E os policiais entrando nas casas e apreendendo as pessoas. As vezes a abordagem é mais tranquila, mas a maioria das vezes os relatos que eu colhi para o meu documentário foram de abordagens mais violentas. Essas fotos mostram Marcos Vinas entrevistando os invasores dentro das casas e gravando o depoimento com as lideranças do movimento. A desocupação da área invadida pelas famílias no setor Parque Oeste Industrial durou pouco mais de uma hora. Oficialmente, as autoridades reconhecem duas mortes. A de Pedro Nascimento da Silva, na época com 27 anos, e a de Wagner da Silva Moreira, de 20 anos. Wagner não morava na invasão e tinha ido ao local visitar a mãe, quando foi baleado e morto por um policial. Pedro estava próximo à barricada, distribuindo bandeiras brancas, quando foi baleado pelas costas. Pedro era casado com a Aeronilde Nascimento. O casal fazia parte do primeiro grupo de moradores a chegar no Parque Oeste Industrial. Assim como as outras famílias, Aeronilde e o marido sonhavam em ganhar um pedaço de terras naquela propriedade. Quando eu cheguei com o Pedro, a gente chegou ali cheio de esperança, cheio de alegria, acreditando que ia dar certo, que a gente iria sair do aluguel e que ia conquistar a nossa moradia. E junto conosco foram várias outras famílias chegando. Aeronilde aparece nesse documentário, que conta a história da ocupação. Anos depois, quando retornou à área para gravar o filme, Aeronilde se emocionou. Quando eu percebi que o Pedro estava lá, que eu saí para correr, para poder socorrer o policial. Deu um chute nas minhas costas e eu caí e ele pôs o pé aqui na minha... E ficou com o pé em cima de mim, né? E aí ele estava pedindo o pessoal para trazer a algema para mim algemar e aí chegou umas mulheres policiais. E aí eu lembro, uma coisa que eu lembro direitinho, que eu olhei para ela e o olho dela estava cheio de lágrimas. Aí ela... Ele pediu para algemar e ela pediu para não algemar e me colocou na fila indiana. E eu pedindo para voltar, para voltar e ele me deixou. Sem ter para onde ir, as famílias retiradas da área ficaram espalhadas em ruas próximas. Cerca de 800 invasores foram presos e levados em ônibus para esse batalhão da polícia militar. As casas e os barracos foram derrubados. Em pouco tempo, tudo se transformou em um monte de entulhos. Paredes, telhados e móveis foram amontoados pelas máquinas. Além das duas pessoas mortas, a operação realizada aqui nessa área, no dia 16 de fevereiro de 2005, deixou um homem paraplégico e 16 pessoas feridas. Outras 800 pessoas que viviam aqui na ocupação Sonho Real foram presas. Ironicamente, essa operação ganhou o nome de Operação Triunfo. Só que a presença da polícia aqui na área começou 10 dias antes da desocupação, com a chamada Operação Inquietação, em que policiais militares em helicópteros e também em viaturas passavam a noite aqui na região soltando bombas, dando tiros e também percorrendo as vielas e ruas com as sirenes ligadas, para forçar os moradores a deixarem a área de forma espontânea, o que não aconteceu. Essas imagens mostram o desespero dos moradores dias antes da desocupação. Dispostos a resistirem, os moradores ergueram barricadas e se revezaram nas entradas da invasão. Foram várias noites de terror durante a Operação Inquietação. As reuniões eram realizadas na frente da Associação de Moradores. No local onde era a associação, hoje fica o estacionamento de dois prédios de apartamentos. Era em frente à associação que Marcos e a equipe dele ficavam. O carro do publicitário virou moradia. Vitorino, hoje com 65 anos, foi um dos primeiros a chegar na invasão do Parque Oeste Industrial. O pedreiro afirma que até hoje, quase 20 anos depois da desocupação, ele ainda tem trauma e pesadelos com a operação policial que retirou as famílias. Não tem nada para imitar aquilo lá, não. Não existe nada que possa imitar aquilo bagulho lá, não. Muitas pessoas sofreram demais lá, né? Porque apanhou, foi muito maltratado. Dos dias que antecederam a desocupação, o clima era tenso na invasão. Além da pressão da polícia para que as famílias deixassem a área, tinham as brigas internas. Foram registradas várias confusões entre os moradores. Os jornalistas foram impedidos de acompanhar de perto as reuniões. Alguns chegaram a ser expulsos da invasão. A entrada na invasão era controlada. Somente as pessoas cadastradas tinham permissão para entrar. O clima era tenso no local. A presença de viaturas nas entradas da invasão e o sobrevoo de helicóptero deixavam os moradores apreensivos. Foi uma operação de guerra. A gente que viveu ali, a gente sofreu muito naquele período. A gente não conseguia dormir. A polícia sempre chegava pela madrugada, ligava as sirenes, ficava rondando em volta da ocupação, jogava bombas, atirava, jogava bombas com esplê de pimenta. E a gente não conseguia fechar o olho, doía muito, sabe? Vi, assim, muitas crianças chorando, às vezes de madrugada. Durante a operação inquietação, que aconteceu antes da desocupação, vários invasores foram feridos pela polícia. Esse tenente da polícia militar foi baleado por um invasor durante o confronto. Ricardo Mendes era tenente na época, hoje é coronel. Ele foi baleado no abdômen e teve que passar por três cirurgias. Na época, a prefeitura de Goiânia e o governo do estado até tentaram negociar a compra da área. Mas o valor cobrado pelos herdeiros do terreno inviabilizou as negociações. Quase 40 milhões de reais. Marcos Vinas conta que a exploração política na época incentivou as famílias a permanecer na invasão. A desocupação aconteceu em plena campanha para prefeito. A desocupação aconteceu nessa turbulência das eleições para prefeito. Tanto o prefeito, que estava no cargo na época, quanto o que foi eleito, prometeram que iam desapropriar a terra e que eles poderiam construir casa de alvenaria que esse terreno seria deles. Então eles foram acreditando nessas promessas, foram confiando nessas instituições. E aí para no final serem tiradas das suas casas de forma bruta, violenta e jogadas na rua sem um pingo de atenção, sem um pingo de cuidado. A abertura de um banco popular na invasão aumentou a expectativa das famílias de que a área seria desapropriada. Empréstimos foram oferecidos para as famílias comprar materiais de construção e trocar as barracas de lona por casas de alvenaria. Só que a retirada das famílias da invasão e a destruição das casas não colocaram fim ao movimento em busca da casa própria. Para as quase 4 mil famílias retiradas da invasão, o problema estava longe de ser resolvido. Enquanto 800 pessoas foram levadas, detidas para o batalhão da polícia militar, uma multidão se concentrou nessa igreja, no centro de Goiânia, onde os corpos de Pedro e Wagner foram velados. Nessas imagens, Eronilde beija o corpo do marido no caixão. Hoje, morando em Portugal, ela se emociona ao falar da morte do marido. Perdeu o Pedro ali dentro, do jeito que ele era, assim, tão guerreiro, tão estudioso, todo cheio de sonho e tão jovem. E saber que ele estava lutando por um direito dele, um direito à moradia, um direito que está na Constituição. E que não é fácil viver num país onde a gente tem que lutar por direitos básicos, né? Como um deles, o direito à moradia. E às vezes... Tem que morrer, porque teve a ousadia de se levantar e lutar por esse direito. Revoltadas, as famílias fizeram protestos pelas ruas. A revolta continuou durante o cortejo com os corpos de Pedro e Wagner, a caminho do cemitério. É assassino! É assassino! Centenas de pessoas retiradas da invasão foram levadas para ginásios de esportes, onde ficaram meses à espera de uma solução. Ficaram nos ginásios dos bairros Capuava e Novo Horizonte. Homens, mulheres e crianças dormiam em colchonetes e comiam marmitas enviadas por ONGs e pelo poder público. Sem espaço para abrigar todas as famílias, muitos ficaram nas calçadas dos ginásios, em meio a esgoto e condições subhumanas. Dos ginásios de esportes, as famílias foram transferidas para um acampamento provisório do setor Grajaú, onde ficaram por quase dois anos. As famílias construíram barracos de lona e madeira. Em 2006, foi criado o residencial Real Conquista, só que as casas só começaram a ser construídas em 2007. E muitas só foram entregues em 2014, quase dez anos após a desocupação. Foram construídas, nas duas etapas do Real Conquista, quase 3 mil casas. Nem todas as famílias que participaram da invasão do Parque Oeste Industrial conseguiram a tão sonhada casa própria. As escrituras das casas só foram entregues no final de janeiro de 2020 para parte das famílias.